Eu cumprimento a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta noite. Gostaria de cumprimentar os pastores presentes, os líderes de mocidade que estão aqui, que a gente não conhece. Cumprimentar a todos aqueles que não conhecemos ainda. Ainda estivemos aqui, mês passado, eu acho, num sábado, participando com uma mocidade. E para nós é uma alegria estar aqui pela segunda vez, para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, amém? Olha só, eu estou cantando desde as 10 horas da manhã. Parei um pouquinho para almoçar, daí voltei a cantar de novo, parei só para tomar banho, me arrumar rapidão e vim correndo para cá. Eu não podia perder essa festa. Coisa boa é estar no meio do povo de Deus. E eu sei, tenho plena certeza de que Jesus está presente nesta noite. Amém? Louva a Deus pela vida dos meus produtores, nossos produtores, Benilda Vieira, Leandro Cachote, ali da gravadora Elo da Graça, que estão aqui conosco, nos acompanhando. Aleluia! Nós vamos cantar o hino que traz como título, Povo Adorador. Perfeito! Porque aqui está reunido um povo que veio adorar o nome de Jesus. Amém? Número 5, Povo Adorador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu estou muito feliz, estou cantando desde cedo. E disse que quem está feliz, canta. Então eu estou muito feliz. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Como que eu mais retorno, por favor? Aleluia! Cheguei aqui e me levarei com esta igreja alivada que ressalta o nome do Senhor. Estou feliz, já me sinto em casa. Estou no meio aqui um povo, santo e adorador. Quando este povo abre a boca agora, o inferno estremece, o inimigo sai. Não existe eternidade que resista. Quando este povo abre o nome do Senhor, o inferno estremece, o inferno estremece. Amanhã tem que ser feliz, o inferno estremece. E a alma se escuta o amor, o inferno estremece. Então eu soube o inferno. Quando o inferno estremece, o inferno é o inferno. As amassando. Vai, vai, porque era o fogo nessa hora, começa a falar O mar alívio se levanta e começa a andar É Jesus Cristo fazendo milagres aqui nesse lugar E o fogo cai, o fogo cai Nessa hora sai, sai Porque tudo que ele fala pode acontecer Quando ele fala até o inferno tem que obedecer Porque o seu nome é Jesus Cristo e nesse nome a poder O nome da glória, o nome da glória, o nome da glória Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, Jesus está aqui, Senhor Por isso estamos felizes na tua terra Aleluia Cheguei aqui, me deparei com essa igreja E falei aqui, ressalto o nome do Senhor Estou feliz e já me sinto em casa Pelo meio de um pouco o sangue adorado Eu desci, vamos tentar Vamos tentar O lixo é nexo, o inimigo sai Não existe em vergonha, acho que resiste É Jesus Cristo e já me sinto em casa O sangue é um pouco o sangue adorado Eu desci, não sei o que eu te amo Eu desci, não sei o que eu te amo Eu desci, não sei o que eu te amo Nessa hora não sai, vai Mulher abuso nessa hora começa a falar O paraliso se levanta e começa a andar É Jesus Cristo fazer essa milagre Aqui nesse lugar E o fogo cai, o fogo cai Todo o medo fala Nessa hora sai, sai Porque tudo que ele fala pode acontecer Quando ele fala até o inferno tem que obedecer Porque o seu nome é Jesus Cristo E o seu nome é Jesus Cristo E o seu nome é Jesus Cristo Adoramos o teu nome, Senhoras e senhores Aleluia, vai recetar em nome de Jesus